Xipalapala Info, edição 24 de maio. O governador de Cabo Delgado, Valis de Tauabo, inaugurou na última quarta-feira, na cidade de Pemba, três unidades sanitárias nos bairros de Ingonane, Mahate e Moxara, respectivamente. Valis de Tauabo referiu que a manutenção das unidades sanitárias de Pemba visam criar um ambiente hospitalar mais acolhedor. Os Centros de Saúde, ora inaugurados, foram construídos e reabilitados com o financiamento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e vão beneficiar pouco mais de 40 mil habitantes. Cerca de 130 mil crianças sofrem de desnutrição crónica na província central de Manica. A informação foi avançada no passado dia 13 de maio por Firmino Jaquete, porta-voz da reunião do Conselho Executivo Provincial de Manica. Na ocasião, revelou-se que houve uma redução do número total das crianças cronicamente desnutridas, que em 2013 atingia 150 mil petizes. Contribuíram para tal feito as palestras de nutrição na comunidade. O embaixador da União Europeia em Moçambique acredita que em alguns meses a segurança em Cabo Delgado retornará e com isso o regresso dos grandes investimentos associados ao gás natural. António Sánchez reconhece que desde que as forças de defesa de Moçambique, Ruanda e SETEC uniram-se com um e único objetivo, Cabo Delgado está ainda mais seguro. Refira-se que a instabilidade que iniciou em 2017 já causou mais de 200 mil deslocados internos. Sabia que os castigos físicos nas crianças não resultam num bom comportamento? Alguns pais batem nas crianças porque acham que é assim que as crianças aprendem. Mas, na verdade, as crianças somente aprendem a ter medo dos pais e de fazer tudo para escapar de castigo. E há outros pais que batem num momento de raiva e frustração. Com estes pais, as crianças aprendem que é assim que se lida com as emoções negativas e adotam esses comportamentos. A melhor opção seria falar com a criança com calma e explicar porquê o comportamento não é curado. Com estes pais, as crianças aprendem que é assim que se lida com a criança 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 com Legenda Adriana Zanotto